Olá, o Repórter Justiça mostra uma das expressões da nossa cultura, as artes plásticas, mas mostra também os aspectos jurídicos, quadros, painéis, fotografias e até móveis, que pelo conceito, artista ou valor, se tornam peças artísticas. Ela representa o paraíso e a Daniela sendo expulso do paraíso. Mas afinal, o que é arte? Uma vez perguntaram para Picasso, o que é arte para você? E aí ele respondeu, eu não sei, se soubesse não diria a ninguém. Você se considera um grande artista? Ele disse, até os sete anos sim. Em conceito, arte é a expressão do ser humano quanto às suas emoções, cultura, valores. É a produção feita pelo artista, nascer artista ou ir para a sala de aula aprender a arte. Nesta sala do curso de publicidade, na disciplina de história da arte, essa ferramenta é usada na profissão. Essa disciplina, ela agrega muito porque a princípio, no mercado, as pessoas costumam vincular publicidade somente ao trabalho criativo, ao trabalho artístico. E com essa disciplina, a gente vê que a arte é muito mais do que simplesmente o manusear de uma certa ferramenta de criação. Ela envolve conceitos, princípios e técnicas que a gente geralmente não, eu particularmente, não sabia. Na verdade, a arte é fundamental no nosso curso, porque assim, eu acho que a cultura aqui no Brasil, ninguém dá muito valor. É rico para a gente, né? Às vezes a gente não imagina o quão importante a gente vai usar a arte numa montagem de uma revista, numa reportagem. O fotógrafo Cazu Okubo aprendeu com um talento a transformar a fotografia e percebeu que teria que se adaptar ao olhar digital. Quando apareceu o digital, eu pensei assim, a fotografia mudou. Eu preciso abrir meus horizontes, pensar em novas possibilidades. E assim, o impacto do digital na fotografia foi assim, devassador. Eu, como algumas pessoas da área de fotografia, tenho um pensamento de que fotografia é o maior boom das artes de todos os tempos. Não existiu arte no planeta que teve um boom, uma democratização tão grande em tão pouco tempo. Cazu encontrou seu jeito de mostrar o ser humano, um olhar sem censura, mas com a arte do corpo nu. Chegou a essa vertente quando decidiu não mais atender ao pedido dos outros, mas buscar a própria demanda a partir de um pensamento autoral. Essa atitude faz da fotografia de Cazu uma peça artística. E hoje, ele vive dessa arte. Eu comecei a enxergar que a fotografia tinha uma força maior, que poderia ser o meu discurso, usando a fotografia. E assim, o que adianta eu produzir o meu discurso e ele ficar guardado dentro de um HD? Então, assim, eu vejo a galeria como uma porta de vazão para essa produção. Então, os fotógrafos, os artistas que se dedicam à produção autoral, não tem um mercado que movimente essa economia. Então, assim, quando eu pensei na galeria, eu pensei em abrir uma nova possibilidade. No mundo das artes plásticas, os altos valores das obras originais fazem com que existam réplicas. Elas são permitidas, mas com uma condição específica, pedir autorização de uso para o autor. Sempre que se pretender fazer a reprodução de uma coisa pré-existente, que tem alguém que é proprietário daquela coisa, você vai ter que fazer o quê? Pagar os direitos autorais. Essa é a regra e é assim que está estabelecido na lei de direitos autorais. E mais, não importa se a reprodução é parcial, se a reprodução é integral. Se você, vou pegar aqui livro, se você copiar um trecho de um livro, um trecho que eu digo um capítulo de um livro, e esse capítulo for substancial para algo que você está criando, você está criando uma obra derivada a partir do capítulo de um livro de um autor famoso. Então, você vai ter que pagar. A mesma coisa acontece com obras de arte. Se, por exemplo, você quer pegar uma obra de arte, fazer réplicas e cópias dessa obra de arte, você vai ter que pagar os direitos autorais. Não tem jeito. É assim que funciona.